Música Bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, vamos ouvir assim mesmo Em primeiro lugar agradecer a Deus, agradecer a você que me deu essa audiência todos os dias aqui na Band Amazonas A você do interior, que nesse momento já está ligado ao nosso programa, mais de 25 municípios simultaneamente aqui na Band Amazonas Já coloca o nosso WhatsApp aí na tela, se você quiser participar do nosso programa, se você quiser nos ajudar a combater o crime organizado na cidade de Manaus e no estado do Amazonas Basta você pegar e entrar na nossa rede social, pode ser pelo meu Instagram, pode ser pelo Face e também pode ser pelo WhatsApp Uma informação sua, pode ser muito preciosa, para a polícia e para a população A gente pode livrar milhares e milhares de vidas que estão na dependência da imundície, da porcaria das drogas E você faz parte dessa responsabilidade de a gente livrar, de a gente combater E todos nós temos o dever de combater as facções criminosas, principalmente esses traficantes, esses líderes das facções criminosas Que estão acabando com o nosso jovem, com a nossa juventude Enfim, com tantas pessoas, milhares e milhares de pessoas que já não sabem mais nem o que fazer Mas, a alegria que eu tenho é que vocês estão perdendo a guerra A alegria que eu tenho é que vocês estão falidos Bando de traficantezinhos falidos FDN está quebrado, daqui a pouco eu tenho um funk para vocês Deixa eu tirar, eu posso tirar esse Então deixa eu tirar que está me atrapalhando O que não serve, não adianta eu ficar aqui Vou tirar aqui porque é o seguinte Aí, eu aqui Toma aqui, segura Para saber que é ao vivo o programa Toma aqui, por favor Outra vez, deixa eu fazer no final isso, tá? Nosso diretor aí Eu vou mostrar, olha, a cara de pau desse Mr. Catra Que fez um vídeo para a FDN aqui em Manaus Com apologia ao crime e às facções criminosas Esse também, que para mim é outro viciado também Que faz parte das mesmas facções que tem que falar de fazer isso O que ele fez aqui em Manaus é claro e evidente Porque ele também faz parte Agora vem querer tirar Gravar um vídeo E mandou um vídeo para dizer que ele não tem nada a ver Assume, meu amigo, o que tu fizeste Assume que tu é do lado do mal Assume que tu é do lado dos traficantes Assume que tu é do lado das facções criminosas Não vem querer tirar agora Porque a população ficou revoltada Com o que ele fez Sabe quem gostou que o Mr. Catra fez isso? Só quem é traficante Aí da FDN Eles amaram Agora a população e o pessoal de bem Que gosta do funk Mas que não apologia ao crime Como ele é acostumado a fazer Porque ele é viciado sim Porque quem faz isso é viciado Primeiro coloca o funk que ele fez Aí depois nós vamos colocar aqui Ele gravou e colocou nas redes sociais Pedindo desculpas de Manaus e do Amazonas Essa tua desculpa ninguém aceita não, tá? Ele só fez isso porque nós denunciamos aqui E saiu nas redes sociais E eu vou me pronunciar lá em Brasília A respeito disso e vou pedir providências Nós já entramos com a representação Quanto esse Mr. Catra Ele chega aqui no Amazonas E fazia uma coisa dessa Pedindo pra assaltar os traficantes O líder das facções criminosas Ele é que tem que ser preso Que é outro criminoso também Coloca por favor no alto o Mr. Catra Então me avisa Porque hoje tá tudo dando erro Hoje não tem nada dando certo Tudo tá dando erro Chega a muita Já chega muito adiantado pro programa, né? Aí fica dando errado as coisas Assim que tiver pronto me avisa Abre o telefone então, por favor Você pode me ligar Aí Todos os bairros de Manaus Vamos então Essas facções criminosas Queria saber Que até vocês sumiram O pessoal diz que gosta Quando eu digo Vocês vestem saia Vocês vestem calça Traficante covarde Vocês lidam com facções criminosas Começa desde o maior ou menor Começa desde o Marcola Do Fernando Nilo Beiramar Do Zé Roberto Do João Branco Aí vem Um pouquinho Caio De 40 Que vai ser preso A qualquer momento E todo o exército Que eles dizem que tem Todos vocês vestem saia São covardes Só fazem Tudo na covardia Mas só Que vocês Aqui no Amazonas Vocês perderam a guerra Aqui no Amazonas Vocês não tem mais o comando Vocês não tem comando De facção criminosa Aqui não Aqui no Amazonas Vocês vão ter que respeitar Pra semana Eu vou estar nas ruas Vou em todos os bairros Vou fazer reportagem Vou de helicóptero Vou mostrar a casa do Caio Vou mostrar a casa De todos vocês Lá do Zé Roberto Pode estar com a relação Todinha Pode se preparar Que eu vou mostrar Me dá o telefone Alô 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 Pode falar minha amiga Alô Eu queria dizer Que o nome do traficante Com patinhas É bebê Foi conhecido como bebê Da onde aquele é? Do Amazonino Mendes Amazonino Mendes Como é que é o nome dele? Bebê Tá bom Faz o seguinte Tá bom A minha produção já está anotando Está me dizendo aqui Que já estão Já anotaram aí Tá bom Fica tranquila Que daqui a alguns meses Vai ter o arrastão E eles vão ver Esses menores Nós queremos as facções Nós queremos os líderes Das facções criminosas Todos são covardes Todos correram Tá todo mundo escondido Cadê os Os verdadeiros Que eram o Xerife Que eram os líderes Das facções Se apresente Cadê os líderes Do FDN Cadê o líder Do PCC Aqui no Amazonas Cadê o líder Do Comando Vermelho E aí Verte e saia É Se esconderam O pessoal gosta Quando eu digo Que o pau Que bate em Chico Ele bate em Francisco E o risco Que corre o pau Corre o machado Mesmo um cinto Que bate no Chico Ele bate no Francisco E o mesmo machado Que O risco Que corre o pau Corre o machado Então vocês sabem O risco Que vocês correm também Agora Que vocês perderam A guerra Perderam a guerra Perderam E nós não vamos Mais deixar vocês Se levantar Tá bom Agora nós queremos O Caio Bovarde Já não apareceu Não sei se vai aparecer Tá Mas o povo Dá uma livre Do Caio O Bruno Quem foi Quem é que foi morto Ontem Dentinho era um Do pessoal Do Caio E ontem É Tem dois caminhos Constratantes Ou O cemitério São João Batista Ou Tarumã Ou a cadeia pública Se quiser se recuperar Estou disposto A ajudar vocês Pode ligar Para mim Agora se não quiser Vai ter que enfrentar As leis E a polícia Me dá o telefone Alô Oi Oi Bom dia Bom dia Bom dia É a denúncia aqui Do aquele tiroteio Teve no Rosaminha Ali na Bretanha Sim Eu estive lá É porque Minha preta Dormir lá Na minha mãe Porque eles Estão ameaçando Todo mundo ali Do Coré Tocar fogo Quem que está ameaçando? Os traficantes lá Quem? Lá do Rosaminha Lá os traficantes Vão tacar fogo E todo mundo já Estão saindo de lá Da casa E não tem onde morar Como é que é o nome dele Minha amiga? Bom Tem um monte Né? De vários lá Como é que é Só que Tem muita gente Se mudando de lá Porque Eles falaram Que tem que sair Senão vão morrer Queimados É o pessoal do Caio É? É Aqueles pessoal Tudo ali Tá bom Minha amiga Deixa comigo Ó Eu vou pedir uma coisa Para a população Não se é covarde Para esse bando de vagabundo Para esse bando de traficante Não se é covarde O negócio de sair de casa E abandonar suas casas Não existe isso Por favor Nós não estamos no Rio de Janeiro Não Nós estamos em Manaus Ou Amazonas Cadê o Caio Que mandava aí no 40 Ele fugiu Esse bandido Fugiu Ou Ele desapareceu Agora o pessoal dele Eu mostrei ontem O bando dele Todo preso aqui Agora surgiu outros Bora ver se eles vão aguentar Eu vou hoje Eu embarco para o Brasil Quinta-feira eu estou de volta Eu vou de novo Para ver se vocês têm coragem Esses bandidos Eu quero colocar a foto dele Aqui na TV Todos eles Todo dia eu vou colocar A foto de vocês Mulherzinha Vocês são covardes São Não são homens Eu não chamo vocês de homens Vocês são bandidos criminosos Vocês são traficantes Diminui ainda mais Facção não existe A FDN agora A FF Família falida Faliu a FDN Não tem mais droga Já está vendendo até O patrimônio já Do traficante Zé Roberto Condenado a 49 anos de cadeia 48 anos Cadê o comando vermelho O patrimônio do Perramar Que era quem mandava A gente mandava aqui Quando a gente quer A gente acabe A população aceitou a briga Nós aceitamos E nós vamos exterminar vocês Fica certo disso Não voltamos atrás Ninguém recua Ninguém conhece O que é retroceder Me dá o telefone Alô Alô Oi irmão Boa tarde Bom dia É o seguinte Aqui no Parque Lanageiras Está tendo muita rastrão Aonde? No Parque Lanageiras Qual é o horário Que a gente faz Esse vagabundo? Das 6 da tarde Até as 22 Das 6 da manhã Até 10 horas da manhã Tranquilo O pessoal está anotando Aí na produção Está bom? Olha que Lanageiras Aqui Próximo Onde mora o pessoal Até a classe média Alta Mas eles não respeitam mais Estão respeitando Vocês sabem Que tem que respeitar Até 5 meses atrás Eram as facções Que mandavam em Manaus Sabe onde é Que vocês vão mandar Vocês não mandam Nem na casa de vocês Vocês não mandam Mais em nada Nem droga Está tendo Para vender Está tendo Bem pouquinho Aí que ainda tem Algumas coisas Mas nós mostramos aqui 40 quilos presos Mais de 5 toneladas De um torpecente Presos em menos De 4 meses Foram presos Mais de 25 milhões De reais Eles perderam Mas os armamentos E a maioria dos líderes Presos E aguarde Se a gente conseguir Aprovar o projeto Que faz Com que vocês Sejam Extraditados Os traficantes Como o caso Você pode passar Você pode passar a sua mensagem Para a gente Por favor De abrir Por favor É para vocês Seu bairro É porque Esses caras Verdade É ele Agora nós estamos Eu estou tentando Eu vou tentar por lá Em Brasília Nós estamos tentando Eu quero a ida do Caio Quando ele for preso O Coquinho Tem que ir Para o presídio federal Que faz parte Da facção criminosa Chamada FDN O Rony Tem que ir Para o presídio federal Ele não pode ficar aqui Mas a minha luta Daqui para frente Agora Vai Eu vou tentar Convencer os colegas Em Brasília Para que a gente Consiga aprovar Uma PEC A emenda A constituição Para que o Brasileiro Nato Que seja Traficante Que mande Droga Para outros países Que ele seja Extraditado Que ele Possa cumprir A pena dele Fora do Brasil Como Ir para os Estados Unidos Cumprir a pena lá Como foi assim Na Colômbia Com o cartel de carne Com o cartel de Medellín Só assim Quando amenizou E aí sim Aí o Fernandinho Beira Amado Fica mais aqui no Brasil Nem o seu Marcola Fica mais aqui Nem Zé Roberto Fica mais aqui Nós vamos lutar Minha guerra vai ser muito Intensa Lá em Brasília Para mim conseguir isso E uma PEC Que obriga esses homens A trabalhar Uma lei Que a gente possa Que a polícia Possa colocar Corrente No pé deles E eles possam Fazer as obras Públicas Construir Eles tem que trabalhar Nós não temos que pagar 6 mil reais por mês Por causa Por causa Bandido desse preso Lá na penitenciária Não é correto Não é correto Não é certo Isso Um pai de família Morre E a família Ainda tem que pagar Para eles ficarem lá 6 mil reais por mês Um hotel Não é correto Me dá o telefone Alô 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 Oi Pode falar minha amiga Não Eu quero denunciar Dois vagabundos Que ficam roubando a gente Na rua Arromba Ele não pode mais trabalhar Sai nem pra trabalhar Onde é que é Onde é que é Dois vagabundos Que ficam roubando a gente Aqui na rua Aqui no Iranduba No Iranduba Tá certo Eu prometi Eu vou aí no Iranduba Tá bom Pode ter certeza Prometi Eu vou aí no Iranduba Iranduba Aqui próximo Do outro lado Manaus Já tá desse jeito Município pequeno No Iranduba Isso daí ainda É o varejo Nós queremos É o atacado O atacado Nós já conseguimos Pegar eles De cheia Conseguimos Dar um Um abate nele Grande Foi abatido Com os líderes Das facções Me dá aí o telefone Lá da Betânia Alô 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 Oi Alô Pode falar amigo Meu querido Botanjo Alô Tô me ouvindo É o seguinte Aqui na Betânia Não é mais o coreano Que comanda agora A boca de fumo Agora é o cunhado dele Agora é o cunhado dele O conhecido Soneca O nome dele é Rui Mas o conhecido Como Soneca Soneca né Tá certo É o que tá comandando Aqui no lugar dele Tá bom meu irmão Obrigado Pelas suas informações A família toda A família toda Pode falar Caiu Mas agora Saiu o coreano Ficou com medo É covarde É covarde Só com um fuzil na mão Que é macho Que é homem É covarde Mulherzinha Não é homem Aí correu Agora deixou o cunhado Vai ser preso o cunhado Ficou no tráfico Tem que ser preso A população Não vai deixar em paz Quero agradecer a população De Manaus Que tá tendo a coragem De pegar e denunciar O coreano saiu Tá fugido Tá fugido Esse moleque Esse traficantezinho Que não é líder de nada Mostra aí A cara dele Desse coreano Desse bandido Mostra ele com um fuzil na mão Não é ele que é o macho Que fica com um fuzil lá É agora já botou o cunhado né Não dá o telefone Alô Caiu Já não conseguiram ajeitar aí não É meu irmão Quando eu sair daqui Eu não sei o que vai dar não viu Que eu não vou ficar fazendo Programa aqui Sem mostrar pro povo Que eu quero mostrar não Com culpa de vocês Só que eu quero avisar Esse aqui que é o coreano E aí coreano Cadê? Onde é que tu tá rapaz? Cadê o teu bando? Onde foi o bando do coreano? Cadê o bando de vocês? Vocês fizeram graça Até um certo ponto Acabou Acabou o tempo de vocês Acabou a era FDN Acabou a era aqui em Manaus De comando vermelho Acabou a era de PCC Daqui a dois meses Manaus vai conhecer O que é uma segurança pública O Amazonas vai conhecer O que é ter segurança Pode ter certeza disso A história vai começar A ser contada agora Vocês viram O golpe que eles levaram Quando a população Você decidiu ajudar Você decidiu Nós sabemos Que ainda tem Uma criminalidade grande Porque Ainda tá no varejo Ninguém chegou no varejo Eu sei Vamos aguentar um pouquinho Aí o telefone Agora nós pegamos Os grandes A polícia Agora não tem pequeno Não porque não vai ter droga Não vai Os viciados Comprar cal Não vão comprar Outra coisa Pensando que a cocaína Aqui não é não É mistura Não coloca na linha Alô Alô Oi Oi minha amiga Alô Oi Oi Pode falar Oi Eu gostaria de fazer uma denúncia Pode falar minha amiga É por causa que aqui no bar do Jotam Aqui no bar do Jotam Tá tendo muita droga Muito tiroteio E chega até um bebezinho Chega Toda noite ele se assusta Tá direto Moto roubando Uma parada de coisa E aí na Alvorada é? Isso Na Alvorada 2 Isso Na Alvorada 2 Tem até traficante Que vem pra cá Daqui Uma droga Mas tem uma minha casa Ameaça a gente Tá certo Alvorada 2 né Ameaça Faz um monte de coisa Tá bom Isso No bar do Jotam Pode deixar Alvorada 2 Não é só eles não Aí também tem o bar do Jacaré Tem que ser fechado Esse bar aí Eles tomam conta da rua E eles só fazem isso Com os moradores humildes Com as pessoas Que não podem Fazer nada contra eles Que não podem levantar a voz Porque eles são covardes E eles fazem a covardia E ficam ameaçando a população Vai chegar a hora No momento certo Que vocês vão ver O que vai acontecer Com essas pessoas Ou eles vão respeitar a população Ou então Vocês vão escolher a vida Que vocês querem levar Me dá o telefone Alô Alô Oi Opa Sabino Diga amigo Oi Estou lhe ouvindo Sabino Eu queria fazer uma denúncia De tráfico Aqui na Alvorada também Aonde aqui é? Alvorada Alvorada É o Negão Que é a boca aqui Negão é? Isso Qual é a rua? É aqui no Prozamin Esquina com a Rua 12 Esquina com a Rua 12 No Prozamin É Rua 14 Esquina com o Prozamin Rua 14 Esquina com o Prozamin É o Negão Aí a polícia A polícia militar Tem que estar aqui Na boca de fumo E a boca de fumo Não fecha Entendeu? A gente não consegue entender Como é que existe A boca de fumo E a polícia Constantemente Está na boca de fumo Já foi denunciado Foi trocado Uma dupla de policial Mas continua A mesma coisa ainda Quem está vendendo aí É o Negão Isso O Negão da borracharia Pode deixar Está anotado aqui Que a produção já anotou Está bom? Quer dizer para a população A gente não pode generalizar De forma alguma A polícia militar Todinha Se existem os maus policiais Existem os maus políticos Existem os maus juízes Os maus médicos E se toda profissão existe Então Mas a gente Tem que também aqui Dizer O que a polícia civil Tem feito E as apreensões Que o DENARC O DRCO Tem feito No estado do Amazonas A mesma coisa A polícia militar A rocante Fez uma apreensão Mais de toneladas De droga Nesses poucos meses Então são policiais sérios Agora esses Que querem fazer parte Do crime Não são policiais Não honra A farda que veste Então Esses daí Brevemente Vocês tem certeza Que vai cair Pode ter certeza E aí negão Te cuida Viu Essa tua boquinha Ainda vamos fechar ela Você não vai ficar Fazendo gracinha Aí não Aí na rua 14 né Próximo Alvorada Me dá o telefone Alô Alô Oi Bom dia Bom dia amigo Bom dia Sabino Tudo bem? Tudo bem É do Grande Vitória Pode falar irmão É um tal de Bruninho Bruninho? É Diz que é o terror dali Aí do Grande Vitória Isso Traficante também Também Bruninho né Tá no Facebook Tudo isso Tá bom No Grande Vitória Tá Obrigado Tá bom Engraçado É Eles pegam Parece assim uma É É É É Preá né Que dá muito filho né Preá Quando dá Dá de De 15 20 Aí tem um Bruninho Aí foi preso Agora tem um monte de Bruninho É um quer limitar o outro Eu gostaria de colocar aqui Por favor Vê se conserta aí Cadê o nosso editor Ele não veio não Não Meu amigo Quem vive o passado É museu Eu não quero colocar coisa antiga não Eu quero saber se vão dar o jeito aí Eu quero o ministro Eu quero que ele mandou dizer Gravou o vídeo Quero mostrar a cara desse viciado também Que faz parte Pra mim ele faz parte da FDN também Eu quero colocar o funk que foi feito Eu quero colocar o funk que foi feito Pro Mr. Cato também Que nós Mandaram pra gente ontem E a gente colocar Hoje só dá o Alvarado O Alvarado tá querendo Tá pedindo socorro Os traficantes lá Estão atacando agora o Alvarado Nós vamos pra lá Me traz aí o Alvarado Alô Alô Oi Oi irmão Bom dia Alô Eu gostaria de fazer Bom dia Sabi Gostaria de fazer Um bar do Alvarado Aqui nesse bar do Jotan Toda sexta-feira Aqui é um barulho de moto aqui Ninguém dorme Traficante É um bar É irmão Aí nós vamos reclamar É um bar É um bar É um bar Bar do Jotan aqui Toda sexta-feira Como é o nome do bar? Do Jotan Jotan né Bar do Jotan Jotan Isso Tá Aí toda sexta-feira Os caras ameaçam aqui O cara vai falar alguma coisa Os caras ameaçam aqui Pô cada moto aqui Aí puxam a arma Que é a maior onda que é Ele tirou o trigo na frente aqui Aí toda sexta-feira Aí eles vêm e pagam a polícia Eu não vou conseguir Não filmar isso da lado aqui Eu vou filmar aqui Eles pagam a polícia E só pra pagar dinheiro aqui E não resolve por mim Porque dá uma denúncia aqui só Deixa comigo Eu vou ver se a gente Faz a reportagem aí Na sexta-feira Pra gente mostrar Esse bar Que é tão denunciado Hoje a gente tá sendo campeão Ele tá Ele tá mais ou menos Esse bar do Jacaré Aí do Alvorada Ele tá perdendo Com os traficantes Com pouquinha coisa De denúncia E a polícia tem que tomar as providências A prefeitura Depende de mais providências Chega lá É tão fácil Pra prefeitura De mais providências Dá o Alvará Pega o Alvará E cancela o Alvará dele Não sei nem se tem o Alvará Não sei nem se tem o Alvará Desuará de funcionamento Se desobedecer Cancela E acabou Me traz o telefone Lá do município de Anuri Alô Alô Sabino Oi É no município de Anuri É adolescente Eu tô fumando droga Na frente das pessoas A adolescente Também É jovem E o policial Tão vendo Não faz forno Nem no município de Anuri E tá uma coisa horrível Em tempo desse Tocaram fogo Numa menina Vendo ônibus Anuri tá uma coisa absurda Eu queria que você Mandasse o policial pra lá Ou então Repórter pra ver esse negócio Tá bom Anuri, né? É No município de Anuri Tá bom, minha amiga Anotaram aí a produção Pra ver como é que é Como é que estão Né A situação Isso é porque Olha que Não foi Não foi Não foi brincadeira não Mais de 5 toneladas De entorpecente Líderes das facções Presas Armamentos pesados Presos Um golpe Muito certeiro Nas facções Mas mesmo assim Eles tentam reagir Não adianta Que vocês vão conseguir Sai dessa vida Enquanto é tempo Me dá o telefone Alô 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 Oi Alô Tô de ouvido, amigo Alô Tá vendo? Sim É, minha amiga Queria falar pra você Que a pessoa da polícia Da inteligência aí Devia fazer a indicação Sobre esse polícia Você entendeu O que eu falei aí? Não deu Como é que é? Não deu Entendendo Fala fora do ar Por favor, irmão Aí Com a nossa posição Que eles passam Por mim aqui no ponto Por favor Fala com eles fora do ar Tem o telefone? Tá Nós vamos Nós vamos soltar aqui Né Pela Vocês passaram a noite Todinha fazendo Não adiantou nada Ainda melhor ter ido Pra casa dormir De ter feito Fez tanta coisa Chega aqui Não tem a matéria Coloca aí o funk Aí pra mostrar Pro Mr. Catra A resposta pra ele Coloca aí Ô Mr. Catra Esse teu vídeo Não tá bom Dá uma bosta Segura que o MC Luquinhas Vai te mandar A resposta Ô Mr. Catra Você fez um funk Pra família do norte Mas nós estamos Do lado de Deus E não precisamos De revólver Você fez um funk Esculachando a sociedade Os teus irmãos Nunca mais Vão ganhar a liberdade Meu parceiro Aqui quem representa E logo mais Quem vai cair É o Caio do 40 A família do norte Tá quebrada Já era E logo a sociedade De Manaus Irá ganhar a guerra Se liga no funk Que eu solto Bem baixinho E vai bombar Vou representar No programa do Sabino Aí é pra vocês Da família do norte Tá bom Vocês estão Olha aí a população A resposta Vocês estão Quebrados Falidos Facção criminosa Falida Que não se levanta E nós não vamos Deixar levantar Aqui em Manaus Vocês estão Quebrados Os líderes Presos Sem dinheiro Estão vendendo patrimônio Já começaram A ficar desesperados E nós estamos 24 horas A população A polícia Todos nós Estamos 24 horas Monitorando vocês 24 horas Não adianta Ameaça Que quem tem medo De ameaça Tá longe daqui Tá bom Me dá o telefone Alô 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 Bom dia Sabina Diego irmão Alô Tô lhe ouvindo Tô lhe ouvindo Me mostra aí Como é que eles Estão fazendo Coloca aí No ar pra mim Como é que eles Já estão colocando Agora a droga Já com O rótulo Da FTN No saquinho Já de pó Que eles colocam Mostra aí Por favor Sabino Policiais Aqui do 23º Distrito Integrado De Polícia Acabam De fazer uma operação E conseguiram Prender O elemento De nome Jonathan Trácio da Silva 23 anos De idade Ele Conhecido Pela alcunha De John John Eles Aprenderam 2 kg De maconha Do tipo Skank Aprenderam Ainda 480 Trouxinhas De substâncias Ilícitas Sendo 360 De maconha E 120 De cocaína Essa operação Aconteceu Onde Morava Esse elemento Na rua Barreirinha Comunidade União Bairro Flores Na zona Centro-Sul Da capital Bom A investigação Começou Aproximadamente Três meses Nisso Nós já Havíamos Investigado E prendido Algumas pessoas Que fazem parte Da quadrilha De uma facção Criminosa Com grande atuação Aqui na capital O Jonathan Vulgo John John Ele já Vinha sendo Procurado Pela polícia Civil Já havia Outras Investigações Não só Essa que a gente Está presidindo Aqui no 23º Dito John John Me dê uma coisa Essa droga Veio de onde Para ti O A Vocês personalizavam A facção Que pertence Do Norte CV Comando Vermelho Não quer falar nada Não Se defender A equipe Chegou Até O Jonathan John John Através Das prisões De Outros Traficantes Que citaram O nome Do John John Durante Os depoimentos Eles Disseram Onde O John John Morava E segundo O delegado Eles foram Na casa Do pai Do John John Ele estava Almoçando Vestiu a roupa E deram Voz de prisão A ele Em seguida Foram até A casa Do pai Dele Onde Estava Essas Trouxinhas Com Os dizeres CV Comando Vermelho E também FDN A Família Do Norte A facção criminosa Família Do Norte Dizendo a você também Sabino Que esse jovem Responde A três processos Na justiça Por trafo De drogas E tinha mandado De prisão Em aberto O irmão O irmão dele De nome Bruno Dácio Da Silva 22 anos De idade Está preso Na penitenciária Ele é conhecido Pela Cunha De Mudinho E Andi Souza Da Silva 18 anos De idade Todos foram presos No último dia 16 de março Deste ano Por trafo De drogas Também foram presos Por drogas Embaladas Em pacotes Personalizados O detalhe É que eles faziam Parte Dessa facção Criminosa E o delegado Henrique Brasil Titular do 23º Distrito Integrado De Polícia Numa coletiva A imprensa Falou que Eles estão Marcando Território Essa facção Está marcando Território Juntamente Com as outras Facções Criminosas As imagens Foram de Tony Silva O Bombadinho Apoio técnico Do motora Coelho A reportagem Lerron Santiago Para o programa Sabine Riz O Castelo Branco Oi Deixa Me mostra Me mostra Por favor Esse saquinho Que eles prepararam Coloca aí No saco Que está FDN Que está Comando Vermelho Como é que eles Estão fazendo Dá para colocar Também ou travou Travou Ah está procurando Está mais perdido Do que o Coriano Do que o O Caio Está mais perdido Do que eles Que não sabem Para onde vão Até para voltar A matéria Está desse jeito Vê se tu se aproxima Mais Ó Aqui tem Aqui tem CV Esse daqui O pó FDN Aí tem a marca Dez Eu quero dizer Que vocês Não vão ter Marca Nenhuma Porque onde a gente Chegar Nós vamos Sair chutando Esse pau Da barraca Aí que vocês Não vão ter Marca Aqui de CV FDN Não Tá Pode tirar Esse cavalinho Da chuva Que não vai Existir Isso Não Negócio De colocar A blusa De FDN É Cinco reais Estão falidos É tão falidos Já estão vendendo Não é mais Pó Não Isso aí é Cal Estão falidos Estão querendo Ver se se levanta Mas ninguém Vai deixar Se levantar Não Vocês estão Quebrados Assumam Que vocês Já perderam A guerra Deixa eu mostrar Aqui O Mr. Catron Que ele mandou Esse aqui É o vídeo Dei Né Vamos ver Se dá tempo Isso é Compensa Malandro Tu não Se mete Mano Rony Crotas Coquinho E o L7 É Se liga Amigo Eu vou Te falar Prestar Atenção Que só Não vale Vacilar Menina Meninas 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 O bagulho é louco Gatinha Se tu tem sorte Vai ganhar moral Com a família do norte Porque Ela é a maior responsa Ela é a maior presença Senta devagar Os trafica da compensa Eu vou viver Ela gosta de experiência Senta devagar Os trafica da compensa Ela gosta de putaria Ela gosta de ser Essa Senta devagar Os trafica da compensa Agora deixa eu colocar aqui Pra te ver Deixa eu colocar aí pra população Como ele é covarde O cara quando faz as coisas Ele tem que assumir Ele fez ou então ele tava drogado Quando ele fez esse punk Aí agora ele manda Esse aqui Vamos lá Primeiramente Foi o DJ Meu amigo meu DJ Adriel Que pediu Vem com aqueles nomes E pediu pra mim Pra falar aquele nome lá Dos aniversariantes Não sei que comemoração que era Eu falei Fiz aquela rima Falei sobre Família do Norte Não quis exaltar A facção Família do Norte A rapaziada Que fechou comigo Lá no Norte Há 25 anos Não quis falar de Facção Família do Norte Tá ligado No que Da parte do Está Fica na compensa Também A rapaziada Pode pensar Que é pá Não é não Tem um monte de Toma aí Tá aí ó Ele mandou esse vídeo Aí pra se retratar Mas pra você ver É covarde Igual a Família do Norte De repente voltou atrás Cadê Cadê o O Mr. Catra de vocês Que fez o vídeo Já voltou atrás Se retratando Que não gosta de vocês Que não tem nada a ver Que não conhece vocês Vocês são tudo bandido Vagabundo Medroso Mulherzinha Mulherzinha Essas facções criminosas E nós vamos abater vocês Pode ter certeza Tô chegando ao final do programa Eu quero agradecer Em primeiro lugar A Deus Agradecer a você Que tem me ajudado Nessa guerra A você que me deu essa audiência Todos os dias Aqui pela Band Amazonas Agora eu vou pra Brasília Na quinta-feira Sexta-feira Eu tô de volta aqui no programa Chego na quinta Vou pras ruas E sexta-feira Nós estamos aqui E você continua Mandando as suas mensagens Manda as suas informações Porque essa guerra Nós já vencemos Confie em Deus Tenho certeza disso Fique com Deus Um forte abraço E até amanhã Aqui com o Reiso E a Renata Maquiné Mora no Mora no